Jean, como é que tá a expectativa aí, cara, pra lutar aqui em Salvador? As lutas principais aí com Luciano Azevedo aqui no WFA? Tô me sentindo muito bem aí, espero, como sempre, o que eu mais gosto do meu trabalho é essa adrenalina nessa luta e treinar o máximo possível pra fazer a melhor luta da noite, entendeu? A vitória, a Deus pertence aí, mas eu pretendo fazer a melhor luta da noite, isso daí me pertence. Cara, é uma pedreira, né? Luciano Azevedo experiente, cara duro pra caramba, o que você espera do adversário aí? É, eu acredito que ele deve estar pensando mesmo, né? Porque também eu não sou nenhum iniciante, já tenho várias lutas aí, e tô com muita vontade de vencer, até porque eu vim de derrota ali pra o Flávio Álvaro, no China, então eu vim pra ganhar, então ele vai aguentar, quem vai receber a pedreira vai ser ele, na verdade. Fundo trocado, então, né? É. E aí, cara, a expectativa é voltar a lutar no Brasil, né, cara? Pô, tu tem uma carreira internacional aí, pô, faz uns três anos que você não luta por aqui, como é que tá essa expectativa aí? É verdade, faz um bom tempo aí que eu não luto no Brasil, mas... Assim, lutar aqui no Brasil é aquela atmosfera, aquela energia brasileira, aquela galera, principalmente aqui na Bahia, vai ser um, sabe, um show maravilhoso, e eu pretendo dar o meu máximo ali, né, e sentir a energia e o calor desse povo baiano aí. Então, como você disse aí, né, espera fazer a melhor luta da noite, né? É, na verdade, é o que eu procuro sempre aí nas minhas lutas, né, é todo mundo procura a vitória, eu sempre procuro fazer a melhor luta da noite, então eu acho que por isso que até hoje eu tô aí no mercado, entendeu? Muitos me procuram independente da vitória ou da derrota, mas eu sou showman, é o que eu gosto de fazer, gosto de fazer meus movimentos loucos e agradar o público, é isso que eu procuro. Como é que tá, cara, a expectativa aí pra fazer essa luta aqui na Bahia, cara, com o Jansil? A expectativa é a melhor possível, vou vir de uma luta seguida pra outra aí, quer dizer, não fiz muita coisa, me sentindo bem melhor do que da próxima luta anterior que eu tive, e se Deus quiser, tudo que não saiu naquela luta vai sair nessa, e consequentemente a vitória. O que você acha do seu adversário aí? Um cara experiente também, né, tem vários jogadores internacionais. É um cara muito duro, né, cara, tem muita experiência lá fora, assim como eu também, movimenta bastante, faz um jogozinho meio estranho aqui pra confundir o adversário, mas meu esquema é eu entrar no jogo dele, procurar neutralizá-lo, botar pro chão e fazer meu jogo também, Deus quiser, sair com a finalização. Falou que o cara quer fazer a melhor luta da noite, mais ou menos isso que a galera pode esperar, cara? Pô, cara, minhas lutas são sempre movimentadas, entendeu? Acho que a minha última luta contra o Milton foi um... não gostei, não foi uma luta boa, eu acho que também ele não deve ter gostado, acho que assim, eu como ele te esperava uma coisa melhor, mas fazer o quê? O nosso jogo é parecido, e acho que amanhã com certeza eu e o Jean vamos fazer a melhor luta da noite, sim, mais ou menos. Então o público baiano pode esperar mais um grande clássico aí do Valeu de Betreira. Com certeza, quase certeza, não gosto de prometer nada, mas tenho quase certeza que será a melhor luta da noite. Boa noite.